Olha só, dólar a 4,80. Meu amigo, projeto Disney confirmado esse ano, hein? Olha que maravilha. Essa notícia foi sugerida por Escaloa Loba, Anderson Silva e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que maravilha. O dólar continua caindo, já vai para o sétimo dia de queda seguido. Bateu em 5, continuou caindo. Bateu em 4,90, continuou caindo. Está agora a 4,84. Caramba, aonde vai parar esse dólar, né? Enfim, é uma boa notícia, lógico, mas fica aquela pergunta, né? E aí, por que está acontecendo isso? O que está acontecendo por trás disso daí? E a resposta é muito simples. É a própria guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu cheguei a mencionar para vocês que essa guerra iria ajudar o Brasil num primeiro momento, né? O Brasil, tal como a Rússia e a Ucrânia, é muito forte justamente na exportação de minerais e alimentos. E com a Rússia e a Ucrânia, ninguém sabe se vai poder comprar as coisas lá, como é que vai estar, se vai ter país para depois comprar as coisas de lá. Enfim, sem ninguém ter certeza sobre como é que vai ficar a situação, evidentemente que isso abre uma porteira enorme, abre uma avenida enorme para as empresas brasileiras, que estão relativamente bem posicionadas nessa questão, né? É verdade que lá eles produzem muito trigo e o Brasil não produz muito trigo. Aliás, o Brasil é o importador de trigo no final das contas. Mas é aquele negócio, alimento é alimento. Em última análise, se o trigo subir muito de preço, você pode usar outros alimentos para substituir em alguns usos, né? Como, por exemplo, a soja, que aí o Brasil é um grande produtor de soja. Então, com essa perspectiva de falta de produtos minerais, de minérios, até de produtos de siderurgia e coisa e tal, e também de alimentos, isso abre todo um caminho para o Brasil avançar nessa área do comércio internacional. E com isso, muitas empresas, muitos investidores estão colocando dinheiro aqui justamente na expectativa de ver isso acontecendo. Quanto mais tempo durar a guerra lá, melhor para o Brasil em termos de investimento. Mas tenha em mente que isso vai ser contrabalançado pela economia mundial, né? É lógico que a economia mundial já deu uma desacelerada com esse negócio da guerra. E se desacelerar mais, isso pode acabar prejudicando o Brasil mais adiante. Então, é o que eu falei para vocês, num primeiro momento ajuda o Brasil certamente, é o que a gente está vendo aqui. Mas, não tenha dúvida, a guerra, no final das contas, prejudica todo mundo no mundo todo. Então, no final, vai sobrar para a gente também, né? Então, a gente está vendo aqui, o dólar já caiu 13% nesse ano. Aqui, já bateu 4,83 aqui na reportagem do Globo. E isso daqui foi ontem, então não sei como é que está o valor hoje exatamente, mas está nessa queda, né? E chegou a furar o patamar de 4,80. Ele ficou abaixo de 4,80 em algum momento, embora tenha fechado em 4,83, né? Enfim, a Bolsa também continua subindo, a Bolsa tem a sétima alta seguida. Exatamente isso. O pessoal estrangeiro, o americano, o europeu, está olhando aqui para o Brasil e falando caramba, vai sobrar para o Brasil. O Brasil vai acabar tendo uma vantagem competitiva grande. Por quê? Porque a Rússia está toda sancionada, a Ucrânia está no meio de uma guerra, não sabe se vai poder fazer as coisas. Então, o Brasil, bem ou mal, está quietinho aqui no canto dele e pode produzir muitos dos minerais e alimentos que são desses países. É lógico, não todos. Infelizmente, parece que o Pacheco já decidiu se alinhar com a esquerda e proibir fertilizante no Brasil também. Mas isso é assunto para um outro vídeo. De qualquer forma, em vários outros mercados, a gente tem uma vantagem agora competitiva significativa. Aproveitem, tá, gente? Como eu falei, esse tipo de coisa não deve ser por muito tempo. O Brasil tem essa vantagem na guerra, mas à medida que a guerra vai durando mais tempo, isso pode deprimir a economia mundial e acabar prejudicando o Brasil também. E pior, a inflação está aí. A inflação parece que vai estourar a meta também em 2022. Isso já era esperado, tá, gente? A inflação no passado foi tão alta que é lógico que a desse ano não iria cair tanto assim. Ela está numa trajetória decrescente. Chegou a 10% ano passado. Esse ano estava previsto que seria 4,7%. Otimista pra caramba. Certamente não seria isso. Eles já reajustaram para 7,1%. Me parece mais razoável. Uma trajetória de queda, mas uma queda mais suave justamente em função desses desafios internacionais dessa questão da guerra. Eu acho que é o que está dominando hoje o mundo. E lembra, ainda tem a possibilidade do buraco na China. A China, a economia da China tem colapsado ultimamente. A parte de negócios imobiliários está caindo muito e isso está levando muitas empresas lá a ter dificuldade. A ponto do pessoal suspeitar que esse negócio de lockdown em Shenzhen é só para a China ter uma desculpa para a diminuição da produção. Se a China colapsar economicamente, meu amigo, pode ter certeza que a gente vai entrar numa fase meio ruim em termos de economia mundial. E o que salva nessa guerra? O dólar perdendo valor? A China colapsando? A Rússia colapsando? A economia mundial como um todo retraindo? Como se salvar nessa história? Bom, eu não sou investidor. Não sei resolver esse tipo de problema. Eu posso dizer o que eu estou fazendo. Eu estou investindo em Bitcoin. O pouco que eu tenho, não tenho um grande dinheiro para investir, mas o pouco que eu tenho, eu uso em Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.